Ela tá solteira, ela tá que tá Ela desce, ela vai de quatro Incrivelmente ela joga sereta Eu digo que isso é bonitinho, de fuzil, eu fico linda Essa visão das doida que vê noz assim Quando eu gravava por ela me leva diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de uma Para de olhar pra mim, assim, se começava até o fim Gosto de refuteir, sei que o Mandela tá gostoso Vamos ali, não vi ela no escuro, você sabe pra que Ela tá solteira, ela tá que tá Ela desce, ela vai de quatro Incrivelmente ela joga sereta Incrivelmente ela joga sereta Porque eu digo que isso é bonitinho, de fuzil, eu fico linda Essa visão das doida que vê noz assim Quando eu gravava por ela me leva diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de uma Para de olhar pra mim, assim, se começava até o fim Gosto de refuteir, sei que o Mandela tá gostoso Vamos ali, não vi ela no escuro, você sabe pra que E se, 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 vendo, dj, sinto E se, 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 me... E se, se, me... Tchau, tchau.